Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço Migalhas dormidas do teu pão Rasbas e restos me interessam Pequenas porções de ilusões Mentiras sinceras me interessam Me interessam Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo distal Fantasiando o segredo do ponto onde quer chegar Querem me incomodar Tentam me ver gritar Eu sou como uma pedra Palavras não me tocam E dentro há um vulcão Pronto a estourar Queria estar tranquilo Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada? Só o passado tirando sua porta Peito ao apenada Porque eu só faço com você Só gosto com você Só quero com você Adivinha o quê? Eu sou como uma pedra Eu sou como uma pedra Eu sou como uma pedra Eu sou como uma pedra